Música Gente, existe muito nome estranho no mundo Agora, igual ao meu Eu acho que não há humano Tem um? Tem Mas eu acho que escrevendo igual ao meu não tem Meu nome W-H-I-N-D-E-R-S W-H-I Asterisco, jogo da... Meu nome é muito complicado Meu nome é todinho uma senha de Wi-Fi Quer proteger sua internet dos vizinhos? Bote meu nome como senha E não, mas não tem no mundo quem queira E aí, mulher, como é que tá? Eu tô bem, mulher, e tu? Pois é, mulher, também tô bem Ei, tem Wi-Fi aqui, tem? Qual é a senha? Tem sim, mulher, a senha é o Whindersson A senha é... Eu... Deixa que eu uso 3G mesmo, tá? Tive muita dificuldade em aprender meu nome Eu só fico feliz quando eu percebo que tem gente que tem a história mais dramática do que a minha O Arnold Schwarzenegger, por exemplo Ele vem aprender a escrever o nome dele um dia desse Eu sofria e ainda sofro Sofro, tá? Eu sofro Eu ainda sofro muito bullying porque eu tenho esse nome Principalmente quando eu vou em aeroporto Porque aeroporto, eu não sei se vocês sabem Mas quando você tá entrando pra embarcar A mulher, a mulherzinha do aeroporto Ela pega sua identidade Ela olha sua identidade Ela analisa sua identidade Olha sua foto pra ver se é você mesmo E ela diz em alto e bom som Boa noite, Ricardo Muito obrigado por você viajar pela nossa companhia aérea Boa viagem Volte sempre, tá? Aí ela pega do cara que tá atrás dele, né? Boa noite, Maurício Muito obrigado por você escolher a nossa companhia aérea Boa viagem Volte sempre, tá? Pega do próximo Boa noite, Pedro Muito obrigado por você escolher a nossa companhia aérea Boa viagem Volte sempre, tá? Gente, ela pega a minha e faz assim Boa noite Boa viagem Boa noite, viu rapaz? Ó, é nóis Eu às vezes, eu muitas vezes fiquei profundamente magoado assim Com ter esse nome Que eu chegava pra minha mãe e falava assim Mãe, me diga assim Pode falar pra mim Pode falar Foi um sorteio O que é que foi uma aposta que a senhora perdeu? O que foi? Que na verdade o Whindersson até existe Só que escrevendo igual esse não existe Tem gente que olha minha identidade e fala assim Meu Deus do céu 2S na identidade Quem é que bota 2S no nome de um filho? Responde meu filho é o seguinte Pobre Não pode ver as coisas de graça Quanto é? É de graça essa letra aí? Pô, bote 5 U U Não, bota U não Bota W W é massa Y, tu pode botar aí Bota 6 A galera fala muito que é o Winner O Winner é a pessoa ganhadora, né? Vencedora, venceu O Winner, vencedor, venceu A pessoa é vencedora Só que aí vem alguém E dê uma opinião de colocar um som no final É Jorge Ah, é o Jair Jair o som Então o vencedor do começo O que eu ganhei no começo Eu perdi no final Agora é bom porque o nome Um nome diferente Ele não é confundido O Whindersson Você pode chegar Um aeroporto lotado de gente Você chama no microfone O Whindersson Não tem outra pessoa Só tem eu E é um nome tão incomum Eu atendo tanto por esse nome Que ele pode chamar no aeroporto De Macapá Lá no Piauí Eu escuto Opa, tem alguém me chamando O Whindersson E aí Obrigado.